Ô moçada, gente boa, gente querida desse nosso imenso rincão brasileiro Um abraço do Mano Velho Chico Neto Hoje eu tô passando aqui, gente, pra fazer um agradecimento Primeiro a Jesus Cristo, como sempre Ele em primeiro lugar, a Ele a honra, glória, louvor, poder hoje e sempre E segundo aos Mano Velho, nós conseguimos mais uma conquista aqui no Youtube Não é a primeira vez que o canal consegue essa marca Mas como o canal é novo Nós vamos comemorar cada etapazinha pra poder deixar o marco Nós fomos derrubados em 2021, se eu não me engano, minto Fomos derrubados em 2020 Não fizeram, não teve história, o pessoal já sabe aí do que aconteceu E agora, gente, nós estamos bem melhor do que quando derrubaram a gente Nós chegamos hoje a 8.590 inscritos Os inscritos deram uma caidinha, mas tudo bem E nós alcançamos uma marca muito bacana Que é uma coisa assim Que Pra muita gente pode não ser muito importante Mas pra nós É uma marca É mais um degrau, é mais uma faixa que a gente passa Mais um alcance Nós, com a graça de Jesus Cristo Chegamos aí a marca de um milhão de visualizações Isso é muito bacana É muito gratificante, honroso pra qualquer canal E vamos continuar, gente O que a gente tiver que continuar, batalhar, ralar, nós vamos fazer Estamos aqui em prol de Jesus Da cultura caipira, da moda de viola e tudo aquilo que presta Tá bom? Muito obrigado Muito obrigado ao Senhor A honra, a glória, o orgulho, o poder de sempre Sempre Jesus primeiro E depois Os mano velho que ajuda a gente a fazer isso aí Tá com Deus, gente? Vamos ver um milhão de vídeos ali na terra